Música Muito bem, já voltamos com seu programa Abrindo a Bíblia, nesse dia especial Que o nosso tema é, qual a postura da família diante do pai? Mais uma vez eu vou falar, a gente está todo mundo aí planejando as surpresas Comprar aquele presente, fazer aquele almoço para o pai Isso é muito maravilhoso, mas a Bíblia nos ensina princípios, condutas, maneiras de tratar esse homem Que é um homem tão importante para a nossa casa, para a nossa família E é sobre isso que nós estamos tratando no programa de hoje Continuando esse estudo bíblico, eu quero falar a respeito de Jesus Jesus é o nosso modelo, Jesus honrou o pai dele enquanto ele estava aqui na terra E ele honrou sempre e obedeceu o pai celestial Ele é o nosso exemplo, igualmente a Jesus, assim nós devemos ser Honrar o nosso pai da terra e honrar o nosso pai celestial que é o nosso Deus Aí vem uma pergunta, um questionamento que sempre surge Enquanto devemos honrar nossos pais, isso não significa imitar os que não honram a Deus O que devemos fazer se nossos pais nos pedem a fazer algo errado? Nesse caso nós devemos obedecer a Deus em primeiro lugar e não aos homens Quando a Bíblia diz que eu devo honrar o meu pai, quando a Bíblia diz que eu devo obedecer ao meu pai Eu não vou obedecer meu pai se meu pai pedir para eu matar alguém É verdade? Porque primeiramente o nosso pai é Deus Entendeu? Então nós vamos obedecer aos nossos pais naquilo que é justo Nós vamos liberar perdão para eles quando eles errarem Principalmente se eles não conhecem a palavra de Deus Principalmente se eles não conhecem o Senhor Jesus E agora eu quero falar um pouquinho com as mulheres, com as esposas Qual é o papel da mulher, da esposa Diante desse homem que é o pai dos seus filhos Você já parou para pensar sobre isso? Quantas mulheres chegam com seus esposos na frente das crianças E humilham, tratam mal, respondem E às vezes até falam mal do seu esposo para os seus filhos Esse teu pai é um burro, esse teu pai é isso, esse teu pai é aquilo outro Na hora do estresse, na hora, né? Naquele momento que a cabeça fica quente Mas, querida, a palavra de Deus traz para mim e para você Eu sou casada também, sou mãe de três filhos E eu preciso honrar o meu esposo diante de Deus E eu preciso honrar esse homem que é o pai dos meus filhos Nós vamos falar um pouco a respeito disso agora Então o Senhor declarou O Senhor Deus declarou Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18 Não é bom que o homem esteja só Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda O que Deus espera de mim e de você em relação ao pai da família? Que eu e você sejamos uma auxiliadora, uma parceira, uma companheira desse homem Quantas vezes nós não queremos ser? Quantas vezes nós queremos fazer as coisas da nossa própria cabeça? E quando nós fazemos assim, não tem como dar certo Porque Deus é o criador do homem Deus é o criador do universo Deus é o criador da família E quando eu não obedeço aos princípios do eterno Eu não tenho como prosperar Como Deus planejou Porque olha, Deus criou a mim e a você Para a gente ser feliz, para a gente prosperar Para a gente conquistar Foi para isso que nós nascemos Deus inventou a família Criou a família para o bem do ser humano Foi para o teu bem Foi para que você, eu e você, mulher, fôssemos Uma mulher amada, uma mulher respeitada Uma mulher valorizada Foi para isso que Deus criou a família Mas para que isso aconteça Eu e você temos que fazer a nossa parte O problema é que a gente sempre espera Que Deus faça a parte dele primeiro Que o meu marido faça a parte dele primeiro No caso aqui de alguém que esteja separada Que o pai dos seus filhos faça a parte dele primeiro Mas se você está tendo acesso a essa verdade bíblica Comece a você fazer a sua parte Deus vai honrar a sua obediência à palavra Outra situação que o Senhor nos ensina em sua palavra É a questão da submissão A Bíblia diz Mulheres sujeitem-se cada um ao seu marido Como ao Senhor Como é que você obedece a Deus? Como é que você se sujeita a Deus? Quando Deus pede para você fazer alguma coisa Você torce a boca Fecha a cara Fica de mau humor É assim que você obedece a Deus? Você sai chutando as panelas Quebrando tudo Batendo a porta É assim? Com certeza não Quando Deus fala com a gente é diferente Só que não pode haver essa diferença Porque a Bíblia está nos ensinando Que nós temos que ser submissas ao nosso próprio marido Como ao Senhor Se para Deus eu faço de boa vontade Por que para o meu marido eu não faço? Essa é uma pergunta É uma reflexão que temos que fazer A Bíblia continua aqui em Efésios 5, 22 ao 24 Pois o marido é o cabeça da mulher Como também Cristo é o cabeça da igreja Que é o seu corpo do qual ele é o salvador Assim como a igreja está sujeita a Cristo Também as mulheres estejam em tudo Não só quando eu quero Não só quando é conveniente a mim A Bíblia está dizendo que temos que ser sujeitas Em tudo Aos nossos esposos Outra referência que fala sobre isso Mulheres Sujeite-se cada um ao seu marido Como convém A quem está no Senhor Querida Você conhece Jesus? Você já se entregou para ele? Nós temos uma obrigação ainda maior Uma responsabilidade ainda maior De sermos exemplo nisso Talvez você tenha uma vida exemplar Na sua congregação Talvez você seja até a pastora de lá A líder de célula A pessoa que se destaca A mulher que Deus usa A mulher que Deus usa com dons e tal Mas e na sua casa? Será que Deus está usando a sua vida? Será que você está vivendo e agindo Para a glória de Deus na sua casa? Dentro da sua casa Nós aprendemos no Senhor Que existe uma liderança constituída por Deus E quem é esse líder? É o nosso esposo Então nós precisamos honrar esse homem E perceba que a Bíblia não diz assim Honra, sujeite-se ao seu marido Que é uma bênção Sujeite-se ao seu marido Que lhe dá dinheiro Que lhe sustenta E que faz todos os seus gostos Não, a Bíblia não está dizendo isso A Bíblia está dizendo Sujeite-se ao seu esposo É lógico que Essa sujeição Não significa Que você vai virar capacho Não significa Aguentar violência Não, não é isso que o Senhor quer É uma questão de respeito De submissão com inteligência É com amor E com boa vontade no coração Porque quando eu faço aquilo Para o meu esposo Eu tenho que fazer Como se eu estivesse fazendo Ao próprio Deus Ao Senhor Jesus Outra situação Que a Bíblia nos coloca aqui Em 1 Timóteo No capítulo 13 Versículo 11 Diz assim a palavra de Deus As mulheres igualmente Sejam dignas Não caluniadoras Mas sóbrias E confiáveis Em tudo Esse é o comportamento De uma mulher Diante da sua família Diante Do líder Dessa casa Será que estamos Sendo dessa forma? Ou somos aquelas Mulheres Richosas Que vivem reclamando Que vivem Incendiando as coisas Que vivem Fofocando Para o esposo Olha o vizinho fez isso Olha o vizinho fez aquilo Estimulando Para que o seu marido Vá lá Vá brigar Vá arrumar confusão Ou será que somos mulheres Que ficam inventando desculpa Para gastar 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 E colocam a família Numa situação financeira Delicada Em dívidas Que vão se arrastando Por anos E a família Não consegue prosperar Quantas vezes As mulheres usam Os seus esposos Nessa área Mas isso não é bom Isso não é justo Diante de Deus Não é o correto A Bíblia diz Que nós temos que ser sábias Está aqui em Provérbios No capítulo 14 Versículo 1 Esse aqui é o textuário Da esposa Textuário de uma mulher Que tem uma família Qual é esse versículo Pastor? Esse aqui A mulher sábia Edifica a sua casa O que é edificar? É construir Construir Você pega Iniciou um casamento Você vai construir As bases Você vai construir Um lar Você vai construir Uma família E a Bíblia diz Que quem constrói É uma mulher sábia Porque a tola A Bíblia diz Que ela destrói Que ela derruba Sabe como? Não é aquela conversa Que a gente ouve muito Na igreja As vezes as pessoas chegam Pastor O diabo se levantou Não As vezes não é o diabo Que se levantou Não As vezes você mesmo Que se levantou Se levantou Em rebelião A palavra de Deus Se levantou Em desobediência Em descumprimento A palavra do Senhor Aos princípios E a Bíblia está dizendo aqui Que quando isso acontece A mulher tola Ela destrói Ela bota tudo Tudo por água abaixo Com as suas próprias mãos O que isso significa? Que ela destrói Com as suas próprias atitudes Então Nós precisamos Fazer a nossa parte E tem um texto Que eu vou ler agora Em Tito É uma passagem bíblica Assim muito maravilhosa Para as mulheres Que diz assim Semelhantemente Ensine as mulheres Mais velhas A serem reverentes Na sua maneira de viver A não serem caluniadoras Nem escravizadas A muito vinho Mas a serem capazes De ensinar aquilo Que é bom Assim poderão orientar As mulheres mais jovens E aqui eu quero fazer Um parêntese Ensinar as suas filhas Qual é o exemplo Que eu e você Estamos dando Para as nossas filhas Você sabia Que isso Vai moldar O caráter Das nossas filhas Como elas serão Futuramente Será que elas vão ser Boas esposas Será que elas vão ser Mulheres de Deus Mulheres de oração Será que elas vão ser Mulheres Que vão segurar A sua língua Será Olha o que diz mais Nós devemos orientar As mais novas A amarem os esposos A amarem os filhos A serem prudentes A serem puras A estarem ocupadas Em casa Não é na casa dos outros Fofocando É em casa Não é no whatsapp O dia inteiro No facebook Na internet É cuidando das coisas De casa Porque o senhor Confiou a nós Essa tarefa Como é que anda A tua casa Querida Será que você recebe Uma visita Com prazer E essa visita Vai se agradar Do que ela está vendo E eu não digo Nem a visita Porque visita Vem uma vez Ou outra E os teus filhos Será que você está Providenciando Para eles Um ambiente Adequado Um ambiente limpo Saudável Para os seus filhos Para o seu esposo Para você mesma Isso faz parte Da tarefa Que o senhor Confiou a nós Aquelas que não Podem fazer Mas que tem As suas secretárias Do lar Que contam com Essa ajuda Abençoadora Mas ainda assim Tem que ter O teu toque Tem que ter O teu dedo Ali para fiscalizar Para orientar Para explicar Para ensinar Como deve ser feito Afim De que a casa Tenha o teu jeito Afim de que a tua casa Seja um ambiente Agradável ao senhor E olha o que mais Diz esse texto A estarem ocupadas Em casa A serem bondosas E sujeitas A seus maridos Afim de que a palavra De Deus Não seja difamada Irmã Será que você Está fazendo Será que você Está agindo De uma forma Em que a bíblia Está sendo difamada Por causa Da sua atitude Por causa Das suas gritarias Por causa De panela voando Por causa De vassoura Voando na sua casa Você pensa que Os vizinhos Não estão percebendo Você pensa que Os seus filhos Não estão entendendo Ah são pequenininhos Não estão entendendo Tudo Nós não podemos Difamar a palavra De Deus Para que a plenitude A sua filha Do mesmo modo Mulheres Sujeitem-se Cada um Ao seu marido Afim de que ele Se não obedece A palavra Seja ganho Sem palavras Olha gente Que coisa tremenda A bíblia está dizendo Aqui Talvez irmão Talvez irmão Você Você esteja orando Pela libertação Pela salvação Do seu esposo Há anos Você vem buscado Você vem buscando isso Só que aqui Existe um segredo espiritual Nisso Que é difícil de fazer Orar é mais fácil Fazer isso daqui É mais difícil E a bíblia O apóstolo Paulo Está falando aqui Que nós podemos Ganhar o nosso esposo Sem palavras Sabe por quê? Porque as nossas atitudes Elas falam mais alto Do que as nossas palavras Talvez você esteja aí Dizendo Para o teu marido Ir para a igreja contigo Aceitar Jesus Porque senão Ele vai para o inferno Porque senão Assim, assim, assim Só que a bíblia Está nos ensinando A bíblia está dizendo Que nós temos que ser sábias Não é por força Nem por violência Mas é pelo meu espírito Diz o Senhor dos exércitos Então eu preciso cumprir Eu preciso Pastor, eu não sei Como fazer isso Busque ao Senhor E peça Espírito Santo Espírito Santo Está aí pertinho de você Querida Peça dele estratégia Obedeça aquilo Que a bíblia já está dizendo Já está ensinando E o que que é? Que eu tenho que ser sábia Que eu preciso ser submissa Que eu preciso honrar E respeitar o meu marido Que eu sou uma intercessora Porque eu sou uma coluna Da minha casa E que eu preciso Tratar esse homem bem Tratar esse homem com honra Como se ele fosse Jesus Aí dentro da tua casa Talvez as atitudes dele Sejam totalmente contrárias Mas se nós queremos Obedecer ao Senhor Nós temos que fazer A nossa parte Crendo que Deus é fiel Crendo que ele vai fazer Muito mais Daquilo que nós temos Pedido ou pensado Que Deus vai alcançar A vida deste homem Querido Através das tuas palavras Palavras doces Palavras carinhosas Palavras abençoadoras Deus pode usar você Deus quer usar a sua vida Querida Então Mude a sua postura Mude a sua forma de ser E se for preciso Peça perdão Peça perdão Para o seu esposo Para o seu comportamento errado Peça perdão Ao Senhor E passe A trabalhar Na vida dos seus filhos O lado bom Do seu esposo Afinal de contas Foi você que escolheu Esse pai para os seus filhos Não foi os seus filhos Foi você que escolheu E quando você escolheu Ele tinha muitas Virtudes Não é? Com certeza Aí você diz assim Ah pastor Mas o homem mudou tanto Mas com certeza Você mudou também Nós precisamos resgatar Nós precisamos voltar Ao princípio Voltar ao primeiro amor E confiar no Senhor E fazermos a nossa parte Porque Deus é fiel Para cumprir E para fazer a parte dele também A gente já está quase Encerrando aqui É E eu quero trazer mais Outro Outro versículo Que está em provérbios Que diz assim Provérbios 21, 9 Melhor é viver num canto Sob o telhado Do que repartir a casa Com uma mulher briguenta Uma mulher richosa Não tem homem que aguente Não tem ser humano Que aguente Uma mulher assim Uma mulher que vive reclamando Uma mulher que não sabe Ter uma palavra boa Ter uma palavra de estímulo Uma palavra Que coloque a pessoa Para cima Uma palavra que Uma pessoa que vive gritando Que vive reclamando Que vive murmurando Isso é pecado Isso é pecado Diante do Senhor Não agrada a Deus Então você pode promover Na sua casa Benção Na vida de vocês Nas nossas vidas Nas nossas vidas Eu não tenho mais pai Que o Senhor Que o Senhor te abençoe Poderosamente Através da palavra De Deus E a gente vai para o intervalo Agora Eu sei que muita gente Já ligou Já fez aí Seu pedido de oração No próximo bloco A gente vai estar lendo Os pedidos E fazendo aqui Uma oração poderosa E você vai ser alcançado Pela benção do Senhor Neste dia Intervalo E eu volto Já já com você Aqui no programa Abrindo a Bíblia Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau Tchau